Quando eu era pequena, meu dia favorito da semana eram as sextas-feiras. E eu sei que seria bem estranho se eu dissesse que era uma segunda ou terça, mas pra mim, ainda menina, era um dia especial. Era o dia em que minha mãe voltava mais cedo da fábrica de costura que ela trabalhava. Eu esperava por ela pra almoçarmos juntas, e era um momento só nosso, sem a presença dos meus irmãos ou do meu pai. E aí falávamos sobre a escola, do trabalho dela, e desde muito pequena eu soube que cada peça que ela fazia era vendida muito mais caro nas lojas, e eu achava aquilo injusto. Um dia, um incêndio na fábrica acabou com essa nossa rotina das sextas-feiras. Quase tudo foi consumido pelo fogo. Máquinas, tecidos, roupas... Minha mãe, que era modelista e perfeccionista, foi chamada pra ajudar a recuperar as peças que não foram queimadas. Durante semanas, em vez de montar as roupas que serviriam de modelo pras outras costureiras, ela passou a lavar as peças salvas, impregnadas com um cheiro de fumaça que resistia a qualquer sabão. De repente, a nossa casa virou um depósito de peças e tecidos. Aquele cheiro aqueimado ficou no ar por um bom tempo. E na minha memória, pra sempre. Quando adulta, a pergunta a quem fez minhas roupas, que circula em campanhas por uma moda mais justa, já martelava a minha cabeça fazia um bom tempo. Só que cada vez que eu compro uma peça de roupa, em vez de olhar a qualidade do tecido, a costura ou o caimento, como minha mãe me ensinou, eu me pego pensando em quem esteve ali, na máquina de costura, e nas meninas que esperam ansiosas às sextas-feiras. Essa série é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou a Cláudia Jardim, você está no Labirinto, e daqui a gente só sai juntos. Episódio 3, A Oficina. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Você já tem um vídeo aqui? Obrigada. Você é a primeira vez aqui? É a primeira vez. Ótimo. E dá uma voltinha. Esse é o Gaspar. Ele tem 40 anos, pele morena, e é aquela calma característica das pessoas andinas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Chegou? Nós estamos no CAMI, Centro de Apoio Pastoral do Imigrante em São Paulo. Vou aproveitar, aí já levar o motor junto, tá? Eu vou ir correndo. Gaspar se apressa para a gente sair. Ele vai visitar uma oficina de costura no bairro da Moca, em São Paulo. E eu me ofereci para ir junto. Já pula atrás desse negócio aí? Ele fez contato com um grupo de bolivianos e está indo lá conversar com eles. Quando elas sofreram preconceito na escola, que já passou, aí eu falo, vocês fiquem tranquilas. Todo mundo tem o direito de morar onde quiser. Sempre que você está fazendo certo, você tem o direito de morar onde quiser. Gaspar tem quatro filhos. Ele, a esposa e as crianças chegaram em São Paulo em 2018. Preconceito de sempre, né? Com qualquer imigrante, com qualquer pessoa, seja adulta, seja criança. Eles sempre falam isso, né? Você não tem o direito de estar aqui. Você está ocupando o espaço de um menino brasileiro para ele estudar aqui, sabe? Obrigada. Chegamos a uma vila. Uma grade de ferro separa a rua das casas. E aqui, em uma dessas casas, funciona uma oficina de costura. Está bem? Olá. Está bem? Como anda? Boa, vamos? Já. Há quase três anos, Gaspar visita pequenas oficinas como essa em que estamos para ajudar imigrantes a regularizarem sua situação no Brasil. A maioria são bolivianos, que passam anos sem documentos. Frente, verso e selfie, frente e verso agarrando aqui. Aqui, ele orienta um jovem de 14 anos para tirar uma selfie com um documento boliviano próximo ao rosto. O rapaz está em São Paulo com a mãe. E ambos trabalham e dormem numa oficina de costura perto dali. E desde que chegaram, há meses, estão sem documentos. Há alguns anos, Gaspar e sua família estavam na mesma situação que essas pessoas. Sem documentos e com a incerteza que a falta de um papel com nome e alguns números pode provocar. Não podia matricular os filhos na escola. Não tinha conta no banco. Tinha medo de sair, de ter problemas com a polícia. Gaspar, a esposa e mais quatro filhos viviam em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A família se mantinha com trabalhos temporários que ele e a esposa iam conseguindo aqui e ali. Vendedor de pão, técnico em elétrica, pedreiro, pintor e motorista. Aquele tipo de pessoa que sabe fazer de tudo um pouco. Um dia, o filho do casal, de 16 anos, chegou em casa animado. Tinha recebido um convite para morar no Brasil. Ele falou para o meu filho, né? Mas meu filho, na época, ainda era a menor da idade. Aí eu falei, acho que ele não vai viajar sozinho. Mas eu falei, eu posso ir. O casal boliviano Ever e Natividade viviam no Brasil havia anos. Eles viajaram a Santa Cruz à procura de mão de obra para trabalhar em sua oficina de costura na Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo. A ideia de deixar o filho adolescente mudar de país sozinho não agradava. Então Gaspar quis conhecer aquele homem e entender bem do que se tratava. O casal foi até a casa deles e contou o que havia do outro lado da fronteira. Aí ele conversava muito bom, né? Porque ele falava assim, vocês vão ganhar muito dinheiro lá, né? Já com isso já a gente fecha os olhos, né? Aí ele falava assim, vocês dois vão ganhar 10 mil, 12 mil mensais. 12 mil reais era o equivalente a quatro meses de salário de Gaspar como motorista na Bolívia. Sem dúvida, era uma oferta mais do que tentadora. A essas alturas da conversa, Gaspar já tinha dito que não ia deixar o filho imigrar sozinho. E fez uma contraproposta. Se além do adolescente, ele e a esposa pudessem trabalhar na oficina, eles viajariam com toda a família. As meninas pequenas poderiam estudar, aprenderiam a falar português na escola, enquanto Gaspar e a mulher trabalhavam. E o filho adolescente ia encarar a dupla jornada, escola e trabalho. O casal de bolivianos concordou e ofereceu pagar todos os custos da viagem para toda a família, incluindo a alimentação. Gaspar não ia ter que colocar a mão no bolso para nada. Ficou assim, né? A gente fala assim, a gente tá fazendo o quê aqui? Tá perdendo tempo. A gente já na hora falou, a gente vai, né? A gente não tem caça, não tinha nada lá, né? Aí a gente decidiu vir. Ficou combinado que iria toda a família. Com exceção da filha mais velha, de Gaspar, que preferiu ficar com o namorado em Santa Cruz. Era fevereiro de 2018. A família tinha uma semana para se organizar e fazer as malas. E não era uma tarefa fácil. Não podiam levar muita coisa, só o essencial. Arrumar as malas foi muito complicado, né? Porque a gente tem que trazer muitas coisas, mas não dá. Aí a gente tem que escolher. Acho que tudo é importante, né? As meninas não queriam abandonar os brinquedos. A gente fez duas malas grandonas, né? De roupas mesmo. Só roupas. E a gente, cada um carregou uma mochila. Até que tinha alguma roupa e uns brinquedos, né? No dia marcado, a família e o casal de bolivianos seguiram uma rota que é conhecida pela maioria dos imigrantes que cruzam a fronteira para o Brasil. Já era noite quando eles pegaram o ônibus em Santa Cruz, uma cidade fronteiriça de Porto Quijaro. A família toda estava muito ansiosa. Logo que entraram no ônibus, as meninas acomodaram as mochilas e começaram a fazer perguntas. Que como ia ser, onde iam morar, como seriam a escola, a casa. Então, as meninas estavam também com incertidumbres, faziam muitas perguntas para nós. Perguntas que a gente não conseguia responder, né? Porque a gente mesmo não conhecia aqui. E isso, né? Tratar de confortá-las com algumas respostas aí. Falando que eu ia sair bem, né? Que a gente ia trabalhar para elas não passarem por dificuldades, né? As meninas se acalmaram e não demorou muito, caíram no sono. Tinham pela frente umas 10 horas de caminho. Mas Gaspar e a esposa, Berta, não conseguiam dormir. A gente até que tentava dormir, mas a cabeça ficava virando, virando, pensando como que ia ser, né? Era de manhã cedinho quando chegaram na fronteira. As crianças queriam comer, mas Gaspar não tinha dinheiro. Ele confiava que o futuro patrão ia comprar algum lanche para eles, afinal esse era o combinado. Mas não foi assim. Tinha umas coisas erradas, né? A gente não quer assumir que está dando errado, né? E ali, na fronteira com o Brasil, três carros já esperavam por eles. E aí subimos, nos três táxis todos, e falaram assim, vamos chegar lá e vai ser rápido, mais rápido. Quase que jogaram do carro, quando a gente chegou lá na terminal de ônibus. Aí a gente chegou, foi rápido mesmo. Aí eles sumiram. Apesar dessa tensão inicial, eles não tiveram nenhuma dificuldade em cruzar a fronteira. O esquema já está lá na fronteira há anos. Há anos. Até hoje é o mesmo esquema. Até hoje. Eu levo você. Como que eu... Eu já fiz, já fui e voltei. Sem fazer o visto. Eu já fui e voltei. É fácil. A imigração de bolivianos para o Brasil começou de maneira mais notória nos anos 50. Naquela época, muitos vinham estudar e conseguir alguma especialização. Mas a partir da década de 80, esse perfil começou a mudar drasticamente. O movimento nas fronteiras passou a ser empurrado pelo colapso da economia boliviana. Eram os anos finais da ditadura no Brasil. E para entrar no país, era preciso ter visto. E a regra era essa até 1991. Com a assinatura do acordo do Mercosul, o visto de entrada para os bolivianos deixou de ser exigido. Porém, essa isenção era só para a estadia de até 90 dias, que podem ser prorrogadas por mais 90. Ou seja, para morar e trabalhar aqui por mais de seis meses, eles precisam de documentos. Só que quando saíram de Santa Cruz, Gaspar e a família não pensavam em voltar tão cedo. E não tinham ideia de como era toda essa questão legal. Em menos de uma hora no táxi, eles cruzaram a fronteira e chegaram a Curumbá, no Mato Grosso do Sul. Pararam numa casinha simples, que parecia receber imigrantes com certa frequência. As crianças mal conversavam entre elas. E Gaspar não tinha coragem de insinuar que elas estavam era com fome. Então ficaram ali, à espera de que o casal de bolivianos sinalizasse alguma coisa. Até que chegou a hora do almoço. E a dona da casa ofereceu comida. Doze reais cada prato. Gaspar não pensou duas vezes e aceitou. Era a primeira vez que se alimentavam desde que tinham saído de casa. Havia mais de 30 horas. Essa era a primeira refeição que o casal pagava para toda a família. A tarde caiu e era hora de seguir viagem. A família foi até a rodoviária de Curumbá e de lá pegaram um ônibus rumo a São Paulo. Esperavam por eles mais de mil quilômetros de estrada e quase 22 horas de percurso. No caminho, eles se animaram de novo. A gente ficou assim, maravilhado, sabe? Porque em outro país, a gente ficou assim, maravilhado. Gaspar e a família chegaram a São Paulo no dia seguinte, no comecinho da tarde. E uma hora depois, já estavam na casa onde seria seu local de trabalho e também sua moradia. No bairro da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo. Era um sobrado. Na parte de baixo, tinha dois quartos onde ficavam as máquinas de costura. E em cima, uma cozinha, dois quartos e um banheiro. Ali moravam os donos da oficina, sua filha pequena e outros dois adultos com uma criança. Era um lugar apertado para tanta gente. E nos fundos da casa, tinha um quarto. Era ali onde Gaspar e a família tinham que morar. Tinha uma cama casal e um velhete. Aí, meu filho ficou no velhete com minha filha embaixo. E eu, minha esposa e a minha filha mais pequenininha, conosco na cama casal. E não teve tempo para descanso. Mal deixaram as coisas, Éver, o patrão, abriu o expediente na oficina de costura. Só as crianças pequenas foram poupadas. O filho de Gaspar, de 16 anos, também foi para a máquina de costura. O primeiro dia de trabalho foi difícil. Além de estarem cansados, Gaspar, a esposa e o filho adolescente nunca tinham costurado uma peça de roupa na vida. E o treinamento foi sentar na máquina, juntar os tecidos e dar algum tipo de forma naquilo. Eles tinham que se virar para dar certo. Foi muito complicado. O primeiro mês foi muito, muito complicado. Porque, além da gente não saber costurar, deram para nós umas máquinas belhas, belhas, antigas. Aí era complicado. Era muito complicado. Eram dez máquinas para sete pessoas trabalharem. Os moldes e cortes das peças eram feitos pelos donos da oficina. Eram calças e blusas de tecido sintético com etiquetas de marcas falsificadas. Nesse primeiro dia em São Paulo, eles trabalharam até às oito horas da noite. A jornada só foi interrompida por uma macarronada. Cardápio que se repetiria todos os outros dias. A rotina de trabalho era de segunda a sábado e não tinha hora para acabar. E, dependendo da quantidade de serviço, tinham que trabalhar também aos domingos. O almoço e o jantar eram sempre a mesma coisa. Macarrão com molho de tomate. E o lanche da tarde? Já na máquina, o café e o pau. Não, era um café e um pau. Não tinham paradas para descanso. As roupas que eram feitas ali eram vendidas nas lojas do bairro do Brás, que é um reduto das confecções na cidade, e também na Feira da Madrugada. Aceitamos cartões! Aceitamos cartões! A Feira da Madrugada é um dos maiores circuitos de compras populares da América Latina. Ali dá para comprar de tudo. Roupas, acessórios, brinquedos. Mesmo sem saber quanto custa um metro de um tecido, sem calcular o tempo que se leva para cortar um molde e costurar uma peça, quando uma roupa é muito barata, alguém está pagando a conta. E você já deve imaginar quem. Isso não quer dizer que roupas caras de nomes conhecidos têm um processo de produção necessariamente justo. Ao contrário. Você já deve ter ouvido falar de marcas famosas, como a Zara, Animali, Farm, M-Officer, Gap, que já foram responsabilizadas pela contratação de oficinas terceirizadas, e que essas oficinas exploravam mão de obra escravizada em alguma etapa da confecção de roupas. Com o passar dos dias, Gaspar foi pegando o jeito da costura. Ele produzia cada vez mais rápido e melhor. Mas tinha um problema. A gente foi trabalhando, trabalhando e esperando eles vir a falar conosco como que ia ser o pagamento, né? Aí passou uma semana, nada. Passou duas semanas, nada. Aí já na terceira semana a gente falou para eles que a gente precisava sentar e conversar como ia ser o negócio. O dono da oficina disse que pagaria somente 100 reais semanais pelo trabalho de Gaspar, da mulher e do filho, e que o restante do salário ia ser descontado todos os meses para cobrir os gastos da viagem de Santa Cruz até São Paulo. Lembra daquela história inicial de que Gaspar não iria pagar nada, que o patrão arcaria com todas as despesas? Era mentira. Por uma jornada de mais de 16 horas diárias de três pessoas, eles receberiam 400 reais ao mês, por cerca de 100 mil peças produzidas. Esse salário era 25 vezes menor que o valor que o patrão tinha oferecido quando eles estavam na Bolívia. Gaspar e a família foram levados a fazer uma dívida que eles não tinham como pagar. A gente já tomou um vale de água fria, né, com gelo. Aí eles falaram assim, nós trabalhamos assim, a cada seis meses a gente vai fazer o pagamento, vai fazer as contas a cada seis meses. Aí vocês vão tirar um vale semanalmente. Mas aí eles não davam mais de 100 reais semanais. Aí a gente tinha que se custear a comida do... Já até o sábado do meio-dia, pra cima a gente já tinha que se custear a janta e toda a comida no domingo. Além de se comprar o produto de higiene, de limpeza, né, tinha que esticar aqueles 100 reais semanais. Quando entendeu que tinha sido enganado, Gaspar se desesperou. A gente tomou em conta que se ele estava fazendo isso conosco, então a gente falou, não adianta falar com ele. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar dinheiro, né, e vamos ele fora. Vamos alugar uma casa, se você sabe o trabalho, no que for, eu vou trabalhar. Mas esse otimismo não era realista. Se aqueles 100 reais semanais eram insuficientes até pra comer, era quase impossível guardar dinheiro pra sair dali. Havia meses que a família só se alimentava de macarrão. E adoecer era uma questão de tempo. O primeiro a ficar doente foi o filho adolescente de Gaspar. O menino sentia fortes dores no estômago, mal conseguia levantar da cama. Sem documentos, eles tinham receio de sair pra procurar ajuda médica. Umas duas vezes que meu filho ficou doente, ele não deu bola pra nós. Acho que era a vesícula. Algo assim, dor no estômago. O patrão ofereceu um analgésico pra acalmar as dores e ordenou que o menino voltasse ao trabalho. A produção não podia parar. Passaram meses e as meninas permaneciam sem escola, fechadas no quarto, enquanto os pais e o irmão trabalhavam. Até que um dia, um pastor evangélico, conhecido dos donos da oficina, foi lá fazer uma visita. Ele chegou em casa a predicar a palavra, né? E aí a gente contou um pouco da situação. Ele falou, nossa, mas pelo menos o CPF vocês deveriam retirar. A gente não sabia nem como que funcionava, como que era o sistema. Aí ele foi um pouco abrindo os olhos de nós, né? O pastor ajudou a família a tirar o CPF. E depois de muita insistência, conseguiram matricular a menina mais velha numa escola do bairro. Uma sorte, né? Porque a gente pressionou, pressionou, pressionou o dono da oficina. Aí acho que ele cansou e falou, ah, vamos ver lá na... Aquela escola. Acho que ele pensou isso, né? Que a gente não ia conseguir por causa do documento. Eu vou levar lá. Eles não iam conseguir. Mas a gente conseguiu. Mas o patrão impôs uma condição. A menina teria que ir para a escola em transporte escolar, para que eles não perdessem tempo para deixá-la na escola. E o valor da van era de 120 reais mensais. Claro, era Gaspar quem tinha que pagar pelo serviço, que seria somado à dívida total da família. Um dia, a menina voltou da escola com dor de dente. Gaspar conseguiu convencer o patrão de liberar sua esposa, Berta, do serviço por algumas horas para levar a filha até a UBS do bairro. A dentista que atendeu a menina explicou que eram necessários vários dias de tratamento. Berta, que nunca saía de casa, não entendia quase nada de português e muito menos se expressava na nossa língua. Entre mímicas e mal entendidos, ficou claro que elas precisariam voltar algumas vezes até a menina ficar bem. E era a primeira vez, desde que chegou ao Brasil, que Berta recebia o cuidado de alguém. apesar das dificuldades na comunicação. Quando ela voltou para casa e contou que a menina ia ter que voltar algumas vezes ao dentista, o patrão achou que era uma perda de tempo. E a menina teve que ficar vários dias com dor de dente e sem tratamento. Fazia quase um ano que a família tinha saído de Santa Cruz com a esperança de melhorar de vida. Mas dentro da oficina, as jornadas de trabalho intermináveis, a comida escassa e os problemas de saúde desesperavam a todos. E quando chovia, tudo ficava ainda pior. A família toda tinha que correr para colocar as roupas e os brinquedos em cima da cama e torcer para a água que inundava o quarto não molhar os colchões. E eles não viam como sair daquela situação. Era dezembro de 2018. A cidade estava toda enfeitada. As lojas tocavam músicas natalinas para aquecer as vendas de comida e presentes. Na semana do Natal, os donos da oficina viajaram e deixaram Gaspar encarregado da costura. A produção não podia parar. Eles fizeram trabalhar no Natal. O dia do Natal, todo aquele processo no Natal, a gente trabalhou. E eles, 25, 24, 27, 27, 28, normal. Aí eles foram embora. Na véspera do Natal, o barulho da vizinhança mudou. Crianças correndo, música, risadas, fogos de artifício. Na maioria das casas, as famílias estavam ao redor da mesa, compartilhando a ceia natalina. Mas ali, na oficina de costura, prevalecia o ruído de sempre. Não teve jantar especial, nem presentes para as crianças, roupa nova, nada. A gente passou sem dinheiro, né? Eu fiquei muito, muito triste, né? Pelas minhas filhas, pela minha família toda, né? Eu não acreditava que o que estava acontecendo... Não teve Natal para a família de Gaspar. A gente sempre, sempre acostuma, né? Comprar um presente, uma boneca, uma roupinha aí, né? Mas nesse Natal, a gente não conseguiu comprar nada, né? Marcou muito para a gente. Especialmente a mim, né? Como pai, como responsável, né? Da economia da família, dar o sustento. Eu me senti muito, muito mal. Eu senti que estava fracassando como pai, né? Como responsável da família. As crianças foram dormir cedo, como se fosse um dia qualquer. E aquilo doeu. Quando os donos da oficina voltaram das férias, mostraram as fotos da viagem, os lugares que visitaram, onde comeram, aquela alegria toda. Gaspar se enfureceu e pediu um acerto de contas imediato. Uma pausa e a gente já volta. Olá, sou a Raquel Baster, produtora do No Labirinto. E estou aqui para contar que a realização dessa série só foi possível pelo apoio da International Human Media Foundation. O No Labirinto é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcast da Repórter Brasil. Acompanhe a gente nas redes sociais da Repórter Brasil. Por lá, podemos ouvir tua opinião, que é muito importante para nós, conversar e continuar avançando. Seguimos. Gaspar se indignou com a cara de pau do dono da oficina e exigiu o pagamento do salário atrasado. A família passou o Natal trabalhando, sem dinheiro, enquanto o patrão viajava com a família. E se não bastasse, ainda mostraram o quanto tinham se divertido. A gente sacou as contas. Só sobrou 900 reais para nós. Aí, com esses 900, a gente foi lá, comprou o presente para minhas filhas. Ainda nós compramos o presente para a filha dele, de Natal. a gente ficou assim, bem corto, né? Três dias depois do Natal era o aniversário de Bertha. A família saiu para comemorar. Foram até a padaria, onde compravam pão nos finais de semana e pediram um prato especial. Quando soube que eles estavam comemorando o aniversário de Bertha, o dono da padaria, que já sabia dos apertos que eles passavam, presentou a família com um prato de comida para cada um. Era uma boa maneira de virar a página daquele Natal que ficou entalado na garganta. Depois desse primeiro acerto de contas com o patrão, Gaspar criou coragem para pedir um aumento do salário. Vamos pedir os 200 reais semanais. Não dá, não dá. Aí já ele ficou mais sem graça. Falei, não, 200 reais não dá. Eu falei, não. Mas, olha, somos três pessoas que estamos trabalhando. Aí você teria que dar o mínimo 100 reais para cada um. a gente só está pedindo 200 reais entre os três. A gente só uns três que estávamos trabalhando. Aí já começou assim, né, a arriscar o relacionamento aí. 800 reais por mês pelo trabalho de três pessoas, menor que o salário mínimo para uma única pessoa, que naquele ano era de 998 reais. depois disso, a relação entre os donos da oficina e a família de Gaspar, que até então só favorecia um dos lados, piorou ainda mais. Um dos primeiros sinais foi a imposição da patroa para que a filha do Gaspar, de nove anos, realizasse tarefas domésticas. Quando soube, Berta ficou furiosa e rompeu o silêncio pela primeira vez. Ela enfrentou a mulher e a proibiu de dar ordens às suas filhas. Depois disso, a situação, que já era difícil, ficou insustentável. A patroa decidiu se vingar forçando o lado mais frágil da família, as crianças, e passou a recusar o almoço para as meninas. Em 2019, as duas já estavam matriculadas na escola e a van passava para buscá-las ao meio-dia. E antes disso, o almoço, melhor dito, o macarrão, precisava estar pronto. Ela disfarçava que demorava em cozinhar, chegava a Peru, ela ia embora sem comer. a primeira vez a gente passou. A segunda vez, já ela falou com a natividade, falou, o que passou com a almoço da minha filha? Ah, não, desculpa, que é uma tracete, que não sei o que, que a perua veio muito cedo, que não sei o que. Mas não vai acontecer. Um dia pela manhã, Berta interrompeu o trabalho na costura para levar uma das filhas ao BS para fazer uma extração de dente. Era inevitável. O café da manhã ainda não tinha sido servido, mas elas não podiam esperar. Tinha um horário marcado. Na UBS, elas foram atendidas pela mesma dentista que conheceram meses antes. Berta voltou para casa satisfeita. Não sabia bem porquê, mas confiava naquela mulher. Chegando em casa, ela foi direto para a máquina de costura e se entreteve com o serviço. As meninas estavam acostumadas a se virarem sozinhas para ir para a escola. E quando se despediram, Berta perguntou se elas tinham almoçado. E a resposta foi não. Não tinha comida pronta. De imediato, ela fez um cálculo mental. O lanche da escola seria servido somente às três da tarde e as meninas que não tinham nem tomado café da manhã estavam indo para a escola literalmente com a barriga vazia. A van não demorou em chegar. Elas subiram no carro e se despediram com o aceno de sempre. Berta estava enfurecida e foi falar com a patroa. Deixar as filhas sem comer era inadmissível e ela ameaçou denunciar o casal para a polícia. Depois da discussão com a dona da oficina, Berta largou tudo e saiu de casa sem dizer para onde ia. Ela foi procurar a única pessoa que a tratou com respeito desde que chegou ao Brasil. A princípio eu pensei até que a menina tinha passado mal por conta da extração, da cirurgia, você já passa um monte de coisa até a pessoa explicar e ela falando enrolada, espanhol e não sei o que. Essa é a Sandra de Souza que trabalha como dentista há dez anos no Sistema Único de Saúde, o SUS, em São Paulo. Aí nisso ela começou a explicar o que estava acontecendo, que ela tinha fugido do cativeiro da oficina e que ela tinha discutido com o chefe e aí eles entraram numa discussão, num atrito e ela saiu de lá, parece que ela falou que ia denunciá-lo. Sandra ficou aflita sem saber como ajudar aquela mulher que até então era uma paciente esporádica da UBS. A primeira coisa que ela pensou é que assim como as meninas, Berta estava sem comer. A dentista propôs que ela fosse até a padaria ali perto onde ela tinha uma conta aberta e comece alguma coisa. Come primeiro, vai atrás da polícia porque eu não consigo te ajudar aqui. Eu não sei nem como te ajudar. Berta aceitou, foi até a padaria, pediu uma comida para a viagem e voltou para a UBS. Aí ela começou a comer e a minha técnica que lembrou e ela chorava muito porque ela lembrava enquanto ela estava comendo, as meninas estavam com fome. E depois ela foi à polícia. Chegando lá não conseguiu se comunicar. Falava em espanhol e os oficiais não entendiam o que ela queria e também não fizeram nenhum esforço para entender. Berta engoliu mais uma vez a frustração e voltou para a UBS. Lá ela contou para a dentista que não tinha resolvido nada e estava decidida. Não ia voltar mais na oficina de costura. Sandra sentiu que ela era a única esperança daquela mulher boliviana. Aí eu liguei para o meu marido e falei eu vou levá-la para casa. Se eu não achar um lugar eu vou levar para casa. Sandra, mas não vou deixar porque eu fiquei com medo dela voltar lá e aconteceu alguma coisa com ela. A gente não sabe como que é. A dentista mobilizou as outras colegas da UBS para resolver o problema. Entre uma emergência e outra elas encontraram um agente comunitário da região que deu uma informação chave. O Centro de Apoio Pastoral do Imigrante o CAMI poderia ajudar. Sandra ligou para o CAMI. A divulgada do Centro Carla Guiar recebeu a denúncia e disse que tentaria encontrar uma solução. Aí ela me ligou. Sandra, é assim, eu consegui um lugar mas só pode a mãe, as crianças, as meninas ver com ela se ela quer vir. Eu falei ela vai. Ela vai nem que eu leve ela pessoalmente mas ela vai. É seguro? É seguro. Não, é de imigrante. Explicou direitinho. Falei, não, tá ótimo. Aí eu conversei com ela. Ela falou, não, eu vou, eu vou. Porque ela estava tão desesperada, coitada, né? O combinado era que Sandra ia pedir um táxi para a Berta buscar as filhas na escola e de lá as três seguiriam até a sede da Pastoral do Imigrante. E antes da Boliviana entrar no táxi as duas mulheres se despediram com um abraço emocionado. Ela já veio no meu olhar e falou assim nem acredito. Muito obrigada. Você me ajudou muito. Eu estou livre. Aí eu despeguei. Tudo bem aqui agora? Aí eu chorei bastante depois disso. Aí eu fui passar e chorei, chorei. Falei, nossa, como pode sofrer assim, né? Nesse meio tempo, Gaspar e o filho continuavam trabalhando na oficina de costura sem saber o que estava acontecendo nem onde estava aberta. O clima era tenso. Gaspar desconfiava que a esposa tivesse ido buscar ajuda, mas não tinha a menor ideia de onde ela poderia estar. No final da tarde, o transporte escolar parou em frente à casa, mas sem as meninas. O motorista desceu para explicar que elas não estavam na escola. Aí eu fiquei e já me preocupava. Não me preocupava, né? Aí eu falei, nossa, agora o que aconteceu? Ela foi tirar as meninas da escola, mas onde que ela foi? No Cami, Berta telefonou para o marido para explicar o que estava acontecendo. Estou aqui, estou com as meninas, estou com as pessoas aqui. Ela não conseguia se explicar bem. Aí a Carla falou comigo um pouco, falou assim, não fala nada para o dono da oficina. Mas o segredo não durou muito. Na comunidade de bolivianos, todos se conhecem e as informações chegam e circulam rápido. E foi assim que o dono da oficina ficou sabendo onde Berta estava escondida com as filhas. O patrão pediu explicações a Gaspar e exigiu que ele fosse com ele até o Cami para trazer a Berta de volta de volta de volta para casa. Ele falou, vim buscar a esposa dele e as filhas. Aí, a nossa assistente social e a equipe já estavam conscientes do caso. Aí falaram, desculpa, quem é o senhor? Não, eu sou o patrão, vim aqui para buscar os dois e levar de volta para a oficina. Esse é o padre Roque, coordenador do Cami. Aí nós falamos, o senhor primeiro se afasta dele, aí tiramos ele de perto do dono da oficina, explicamos melhor o caso para ele, para ele entender e levamos ele na sala do advogado, explicamos todos os crimes que ele tinha cometido e que ele iria responder porque nós estaríamos levando adiante o caso na justiça. O Cami assumiu um papel de mediador do caso, mas as coisas não costumam ser assim. Acho que foi um ato desesperado ter todos nós, porque a gente queria sair já de lá e o Cami queria nos proteger, sobretudo. Em casos de resgate de pessoas submetidas a trabalho escravo, são o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho que atuam para exigir o pagamento de indenizações e da dívida trabalhista. Mas em São Paulo, naquele feriado, não tinha ninguém de plantão. Carla Aguilar, gerente do Cami. Eles estavam perseguindo, era uma coisa meio estranha a situação. E feriado. Então, na verdade, a gente fez um acordo com o Trabalho, a gente fez um acordo para que ele não ficasse totalmente sem nada e que ele parasse, que ele entendesse que tinha uma instituição acompanhando ele. E mesmo quando os casos são levados à justiça, não é tão fácil mostrar quem é a empresa que está por trás daquela cadeia produtiva da costura. E eu arrisco dizer que 99% da roupa que todos nós aqui estamos usando é fruto de mão de obra escrava. Essa é a Aline Oishi, procuradora do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, durante a audiência em agosto de 2023 da Frente Parlamentar contra o Trabalho Escravo da Assembleia Legislativa de São Paulo. 100% das oficinas de costura trabalham com jornada boliviana, que é uma jornada que começa às 7 da manhã, termina às 10 horas da noite de segunda a sexta e no sábado começa às 7 da manhã e termina meio-dia. Então, é uma jornada exaustiva. No caso de Gaspar, além de ser feriado, era bem pouco provável que uma ação trabalhista fosse julgada com a velocidade que eles precisavam. Era uma audiência imediato que fosse capaz de suprir parte das necessidades da família que esperar por um julgamento de meses ou até anos. O dono da oficina aceitou pagar 30 mil reais à família de Gaspar referente ao trabalho de um ano. A dívida deveria ser quitada em seis parcelas de 5 mil ao mês. A primeira parcela da indenização seria paga dentro de 30 dias. Com o acordo assinado, eles tinham outro problema a resolver. Gaspar e o filho não tinham para onde ir. depois de muita insistência, a direção do abrigo de mulheres aceitou que o filho ficasse com a mãe e as irmãs. Mas Gaspar não tinha alternativa e foi parar em um albergue que recebe pessoas em situação de rua e muitos são dependentes químicos. Aí foi a hora da janta, eu fui jantar, aí me assinaram minha cama, meu quarto, assim, nossa, eu não consegui dormir. Aí no segundo dia, aí eu estava chegando, aí faltou um doido aí, me segurou na porta e falou assim, ah, se amanhã não vai acordar, eu vou te matar, eu vou te... você vai amanhecer com uma faca que não sei o que, nossa, o que que é. Aterrorizado, ele decidiu dormir na rua, parecia mais seguro. E depois, foi parar num movimentado terminal rodoviário da cidade. eu ficava aqui na terminal do Pedro. Eu só ia há dois dias, eu tomava banho, jantava e saía. Tomava banho no albergue. Dormir nasquelas cadeiras de ferro é complicado, né? Aí eu dormia o que conseguia, né? Gaspar dormiu nas ruas por uns dois meses, mas não contou nada para a família. Quando saiu a primeira parcela do acordo, com um mês de atraso, o boliviano finalmente aluga um quarto e se reúne com toda a família. Muito lindo, né? Uma sensação mais de tranquilidade para a gente e para a família toda estar juntos de novo, né? Sentar para jantar, acordar para tomar o café da manhã, preparar o almoço em família, né? Sabe? Sentar, almoçar todos juntos, conversar. Estavam livres, juntos e não tinham planos de voltar para a Bolívia. queriam superar a crise do primeiro ano e virar a página. Só que, para continuar em São Paulo, eles precisavam trabalhar e temiam ser enganados de novo. Aí que a gente resolveu comprar as máquinas, alugar uma casa mais grande, mais grande para a gente toda e montar a oficina, né? Com o dinheiro da indenização, eles compraram três máquinas de costura e decidiram tentar a sorte. E de tanto tocar portas, Gaspar conseguiu um fornecedor e pegou o primeiro serviço. E depois veio o outro. Agora, eles decidiam o tempo e a quantidade de peças a serem feitas por dia. Apesar da pandemia, das restrições, do medo de se contagiar, eles sentiam que, finalmente, as coisas estavam se ajeitando. O salário não sobrava, mas dava para pagar as contas. até que, em dezembro de 2019, a crise voltou a tocar a porta e eles ficaram sem trabalho. E mais um Natal se aproximava. Só que, dessa vez, Berta não pensou duas vezes e correu para pedir ajuda ao Cami novamente. Ela sabia que o centro oferecia cestas básicas para famílias em situação de emergência e não ia deixar as crianças com fome outro Natal. Esse novo contato com a pastoral do imigrante mudaria tudo. Passaram as festas e, no comecinho do ano de 2020, Gaspar recebeu uma ligação. Foi a Carla que falou para mim se eu gostaria de ser parte da equipe do Cami. Aí eu falei Puxa, ainda é ótimo. Para mim foi, nossa, foi, até hoje, a melhor notícia que eu ia receber. Ele foi contratado como agente social do Cami. E aqui, voltamos à cena com que começamos a contar essa história. Então, o trabalho é visitar as oficinas, justamente para prever aquilo que aconteceu comigo e que ainda acontece com muitas pessoas. A gente vai as informações sobre a prevenção. O que pode acontecer, aí a gente vai conversar com o dono da oficina. E quando não está no Cami, Gaspar ajuda a Berta e o filho na oficina de costura que eles montaram. E nos finais de semana... A gente conseguiu conhecer aquelas ferias do rolo, sabe? A gente vai lá se distrair, comer um pastel no final de semana. Às vezes, as meninas conseguem ver alguma coisa que gostam, a gente compra. Como falei, de bike, escutando música, rindo, computando. A vida aos poucos foi tomando forma em normalidade. Berta, que acabou mudando o destino da família, preferiu não conversar com a gente. Para ela, contar o que aconteceu seria reviver todo o trauma. E Gaspar também demorou em entender que eles foram escravizados. Mas agora, juntos, eles voltaram a olhar para frente. o nosso sono é a caça, a caça e, se Deus quiser, é um carro. Mas a caça para a segurança das crianças. Neste episódio, o nome dos trabalhadores resgatados foram modificados para proteger suas identidades. Um levantamento feito no início de 2023 pela Secretaria de Inspeção do Trabalho de São Paulo, a pedido do site Metrópolis, mostra que, nos últimos 12 anos, mais de mil imigrantes foram resgatados de trabalhos em condições análogas à escravidão no Brasil. E quatro de cada dez imigrantes resgatados são da Bolívia. A Pastoral do Imigrante estima que 12 mil bolivianos estão em condições de escravidão contemporânea nas oficinas de costura de São Paulo. E, assim como a dentista Sandra, se você suspeita ou sabe que alguma pessoa está sendo escravizada, denuncie. pelo telefone basta discar 100 e também é possível pelo site ip.st.trabalho.gov.br. Essa história foi dirigida, escrita e editada por mim. A produção é da Raquel Baster. A revisão final é do Carlos Juliano Barros. O desenho sonoro e mixagem é do Niquini Jr. O desenho gráfico é do coletivo venezuelano Topics. E a edição foi feita no programa Hindenburg Pro, um dos nossos parceiros. O No Labirinto é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil e toda a série tem o apoio do International Women Media Foundation. Muito obrigada pela companhia ter aqui. E antes de ir, eu queria pedir um favor. Nós do No Labirinto e da Rádio Batente adoraríamos saber o que você está achando da série. A tua opinião é super importante para nós e o caminho para a gente conversar é através das redes sociais da Repórter Brasil. Obrigada mais uma vez e eu te espero no próximo episódio. e eu te espero